Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um cremezinho para o cabelo, para você deixar seu cabelo que está fraco, quebradiço, seu cabelo está, o cabelo crespo, não está sedoso, quero mostrar para você como é que você faz um cremezinho para deixar ele macio, com brilho e muito bonito. Vamos usar aqui, olha, aqui nós temos quiabo, aquele quiabo que você usa na comida, que faz aqueles pratos gostosos, deliciosos, e temos também o gel da babosa, que é a babosa. A babosa, ela é fonte de vitamina para os cabelos também. Temos também o óleo de coco, óleo de buriti e também creme. O creme pode ser qualquer creme que você queira usar, que você usa no cabelo, também o creme que você queira fazer o tratamento, ou o creme que seja o condicionador que você goste de usar. Então, vamos fazer o seguinte, começamos aqui, olha, o quiabo, quiabo você faz isso, você corta, vai cortando o quiabo, assim os pedacinhos, e bota ele na água, já tenho ele aqui pronto, na água, de um dia para outro. Vamos coar agora, né? Já está aqui de um dia para outro. Então, vamos só tirar o gel que ele solta, que o quiabo solta, que ele é igual a água, não deixa aquele gel forte. forte, que é isso que fortalece o nosso cabelo, viu gente? Deixa o cabelo macio, talaneira e sedoso, que você não imagina. Aqui, já está pronto, a babosa, é como eu acho que você já conhece, é só você levar embaixo da torneira e ir cascando, olha. E casca a babosa dessa maneira, que ela vai soltando, deixando o gel da babosa, que também, muito boa, você lhe casca, mas você tem que lavar, viu? Então, para ela soltar aquele líquido verde, que ela tem, meio amarelado, olha só. Cascando a babosa, já já nós voltamos também, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Enquanto eu terminei de cascar a babosa, para a gente fazer o gel. Aliás, para a gente fazer o gel, não, para a gente fazer o creme, né? Perdão, viu gente? O creme, que o gel é da babosa e do quiabo. Mas o creme, que a gente vai fazer nesse instante, para passar no cabelo. Bom, gente, terminei de cascar, tirar a casca da babosa. Então, aqui, vamos ao gel, né? O gel da babosa, eu usei uma folha e meia. Bota no liquidificador. O gel do quiabo, ele solta um gel, um caldo grosso. Também no liquidificador. Aqui, olha, três colheres de óleo de coco. E agora, eu vou botar o óleo do Buriti. Eu gosto de óleo de Buriti, porque ele, além de ser um óleo muito ótimo para o cabelo, para fazer tratamento, para dar brilho no cabelo, ele é muito cheiroso. Então, eu vou botar só uma colher de óleo de Buriti. E aqui, eu vou usar o creme, que eu gosto de usar, né? Para dar o tratamento do cabelo, para deixar o cabelo mais macio e fácil de pentear, né? Porque os meus cabelos são assim, enroladinhos, né? Eu amo eles. Então, eu vou botar seis colheres. E passar no liquidificador. Deixar ele... Só o cremezinho. Olha, gente. A quantidade de creme. Quantidade de creme. Aí você bota assim no pote, ó. Você passa muitos dias. Além dele render muito, porque ele rende muito. Rende bastante. Você passa muitos dias usando. Enchei, olha. Enchei o pote. Eu mesmo passo uns 15 dias usando o saquinho ou mais. Mais de 15 dias. Você rende bastante. Você lava o cabelo. Depois que você lava o cabelo, você vai passar ele no cabelo. Fica macio, creme, cheiroso. Muito cheiroso. Deixa o cabelo super cheiroso. E você usa como? Usa assim, ó. Você lavou o cabelo direitinho. Aí você pega, olha. Vai passando assim, ó. Você tá com o cabelo fraco. Cabelo quebradiço. Você quer fortalecer o seu cabelo. Dá crescimento, que ele não cresce. Só usar dessa maneira. Deixa o cabelo super cheiroso. Ele cheira agradável. Porque esse creme, ele... É super cheiroso. O óleo do coco, o óleo do buriti. O óleo do coco é cheiroso. Todo mundo conhece, né? Mas o óleo do buriti é uma delícia. Cheiroso demais. Além de fortalecer. Olha, gente. Quando você termina de passar no cabelo todo, você dá uma massagenzinha assim, ó. O cabelo com os dedos. Que é pra preencher todos os espaços. Que é pra fortalecer tanto o cabelo como o couro cabeludo. Entendeu? Assim, ó. Cinco minutos de massagenzinha assim no cabelo, ó. Que é muito bom. A massagem até pra nossa cabeça, né? Assim, ó. Massageia. Depois, você... É só botar a touca. A toalha caiu aqui. Mas você é só botar a touquinha assim, ó. Passar. Deixar ele no cabelo. Durante... 40 minutos, 50 minutos ou uma hora. Seu cabelo vai ficar, olha, uma beleza. Vai ficar macio, sedoso. Um cabelo com quedas. E outra coisa. Se o cabelo for um cabelo cacheado, ele também vai soltar os cachos. Entendeu? Porque ele deixa todo solto, todo macio. Tanto o cabelo normal, né? O cabelo escorrido, como o cabelo cacheado. Não deixe de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal. E até um outro dia, se assim Deus nos permitir. Tchau.